É, senhoras e senhores, chegou o grande dia, né? Chegou o grande dia da primeira aula do seu curso Literatura de Prosa de Ficção. Saiba como funciona a aula 1, Boinha. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Estamos aqui tentando acertar algumas coisas aqui na tela, né? Temos algumas coisas para apresentar nesta primeira aula, tá bom? Espero que vocês tenham tido uma excelente passagem de ano, né? O ano de 2021, que foi um ano bastante difícil. 2022 tende a ser um pouquinho pior. Mas a gente vai começar bem, a gente vai começar com o nosso curso de verão. Você que gosta de cerveja, pirita, caipirinha, o que mais você gosta? Conta para o tio o que mais você gosta, né? A sua cerveja, a sua caipirinha, a sua groselha. Hoje em dia ninguém mais bebe groselha, né? O que mais? O seu guaraná, o seu suco detox, por aí vai, né? Então pegue aí o seu prato predireto, o seu suco de mortadela, o que o povo chama de tander, né? Mortandela. O seu salaminho, tá meio complicado, tá meio caro, né? Só pegue aí as suas guloseimas, os seus famosos isoporzitos, né? Esse salgadinho que parece isopor, né? Batata frita, pipoca, porque hoje é o primeiro dia de aula, mas é um curso de verão, tá gente? Tá bom, né gente? Curso de verão, tá legal pra burro. Eu vou evitar aqui tomar minha cerveja. Tomei cerveja no dia 31. O pessoal meio que olhou torto, falou assim, ô professor bêbado, né? Professor biriteiro, né? É, como eu sempre faço em todos os editoriais, e farei também nessa aula, em que parece que tá chovendo, então os nossos amigos latildos, né? Os nossos amigos caninos, a nossa grande presença canina, que nos apoia e nos assiste, quase o tempo todo, né? Vocês que acompanham os editoriais desde agosto, né? Desde agosto. Vocês já ouviram aquele latição, cachorro ruivando, gato vovando, gritando. Eu acho que por causa da chuva, os cachorros estão meio escondidinhos, estão evitando esse latir, estão assim meio, né? Estão bacanudos e tal, estão ali numa boa, não estão ruivando mais, mas aqui atrás desta parede, tínhamos turistas até pouco tempo, agora voltaram os jogadores de futebol, eles retornaram, se não me engano, um desses dias aí, curtiu o Réveillon com a família, e retornaram ao batente. Tá bom, gente? Então, eles costumam ir pro quintal, tocar música alta, gritar, fazer zoeira, se comunicar por grunhidos, como diria Pedro Ivo, isso ele falando dos netos dele, netos, bisnetos, que os meninados se comunicavam por grunhidos, e vai entrar alguns sons meio esquisitos aqui, a gente está tentando evitar esses sons esquisitos ao máximo que a gente pode, mas deve entrar um outro ruído, eu vou pedir um voto de confiança de vocês para continuar na aula, para continuar no curso, que está tudo de bom, está excelente, etc, etc, E, por favor, deem esse voto de confiança, abstraiam esses sons que vão entrar no microfone, porque realmente é bastante complicado, tá, gente? Deixa eu só dar um ajuste aqui, dar um ajuste nas coisas, que é para a situação ficar um pouco melhor para o início da nossa aula. Bom, gente, é o seguinte, peço votos de confiança de vocês, para os ruídos externos, morar em casa térreo, ao lado de um estádio de futebol, mesmo durante as férias, pode ser um prazer inenarrável, certo? Mas, prazer inenarrável, tipo, né, parecem sons de tudo, quanto é tipo e jeito, vou pedir para que vocês abstraiam, tenha esse voto de confiança para o editor que vos fala, essa é a primeira parte, eu sempre peço de voto de confiança, porque entram ruídos no microfone, não são muito bacanas e tal. Essa é a primeira parte do nosso aviso. Como eu tinha falado na emenda do dia 10 de dezembro, está lá no canal do Usa Tchoc, entra lá que você vai ler a emenda e tal. A gente vai ter 7, 14 e 21, deve ser isso, né, gente, 7, 14, 14, 21 e 28, são as próximas sextas-feiras, hoje é o enredo, semana que vem, dia 7, sexta-feira, ou são os personagens, ou o personagem, se não me engano, na terça, eu estou tentando puxar pela memória, tá, gente, na terça-feira vai ser remetente referente, tá, e no dia 28, que é a última aula, vai ser registro e linguagem, e algumas observações que devem ter, provavelmente escaparão dessa aula, da aula de personagens e tal, se bem que é bom vocês ficarem de olho em alguns editoriais de fevereiro, que ali eu devo voltar em alguns assuntos que de repente escaparam aqui do curso, tá bom, antes da chegada do nosso número 7, o número 6 do VTALK já está no ar, já tem uma galera linda, o número 7 chega a 28 de fevereiro, tá bom, mas vamos direto ao que interessa, não é verdade, vamos direto ao que interessa, que é o nosso querido curso, é, gente, apesar do Bluetooth, tem fio pra cacete aqui, vocês não têm ideia, verdadeiro espaguete, não sei onde é que coloco todos esses fios aqui, bom, isso aí, bom, gente, é o seguinte, como eu tinha falado na emenda do dia 10, essa primeira aula, como todos sabem, senhores e senhoras, né, já sabem que é sobre o enredo, eu cheguei e falei assim, olha, o curso de hoje não é o curso do egresso do curso de letras, de um aluno de letras, vamos deixar isso bem claro, pelo seguinte, ah, mas é um literato, é o editor, quem é que está falando, é óbvio que eu não vou com o conhecimento, eu tenho jogar fora ou rasgar meu diploma vindo do curso de letras, eu sou um egresso, de fato, de um curso de letras, mas isso não me põe na categoria de carteirada, ah, não, porque eu sou das letras, de vez em quando eu faço isso, certo erro que eu cometo, mas não é muito bacana fazer esse tipo de carteirada, afinal de contas, o mundo ultimamente anda cheio de carteirada e o buraco só aumenta, aqui quem está falando é o editor do Let's Talk, ele veio de um curso de letras? Veio, não vou esconder isso, tá, mas é um editor que viajou, lidou ou lida com agentes literários na cidade de Londres e na cidade de São Paulo, já trabalhou em eventos literários, de feiras literárias, em especial uma que tem aqui em Santos, que é a Tarrafo, cheguei a trabalhar duas vezes lá, na terceira e na quarta, terceira como intérprete, quarta como assistente de produção, ou seja, um evento de literatura, para a plateia, para o povo, já trabalhei na produção, ou assistente de produção da quarta, da quarta versão da Tarrafo, é um contista, como eu sou, não nego, é um romancista, como eu sou, também não nego, só que é um editor que entra na fila do pão, vai na padaria, cuida de pessoas com alguma enfermidade aqui em casa, entra na fila da farmácia, sabe quanto é que está custando o preço do remédio, é o editor que está na fila do supermercado, já fiz amizade com tudo quanto é caixa de padaria aqui no bairro, as caixas de supermercado, é o camarada que está andando na rua e que lida com plateia, por isso que esse curso, inicialmente, ele é um curso voltado para a plateia, tá? Ah, Marcelo, mas eu não sou do curso de letras, seja bem-vindo, seja, ah, Marcelo, mas estou desempregado há tanto tempo, estou há 10 anos desempregado, não tenho dinheiro para pagar o curso, não é para pagar, isso é para você, é um brinde, outro curso não, outro curso de tecido verbal, caso eu venha fazer, não sei se eu vou fazer, mas caso eu venha fazer, esse aí vai ser pago, aí, né, tem um investimento para ser feito, mas esse aqui não, esse aqui é um curso de verão, né, é um curso para você gozar o verão, pô, né, ah, Marcelo, eu sou contabilista, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu querido, minha querida, né, ah, Marcelo, eu estudo, sei lá, física quântica, ciências contábeis, eu sou médico, eu estudo medicina, Paulo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, exatamente para vocês que estão fazendo esse curso, vai ter alunos de letra aqui tentando me pegar no pulo, vai, né, ô gente, vocês já sabem como é que funciona o ser humano, né, vão querer pegar um monte de imperfeição aqui do curso, não, você não falou disso, a bibliografia de fulano de tal, você não observou, vai ter gente querendo pegar no pé, vai ter alunos de letra, pessoas que vão estar aqui, entendeu, tipo, vamos pegar esse otário, entendeu, gente, isso acontece, isso é a vida real, tem um monte de gente assistindo aqui querendo puxar meu tapete, tem de tudo, gente, tem de tudo, vai ter o, vai ter a pessoa muito pobre, vai ter a pessoa muito rica, vai ter tudo, gente, vai ter homem, mulher, LGBT, vai ter um monte de gente assistindo isso aqui, tá aberto para todo mundo, por que que eu estou falando isso? Pelo seguinte, o curso, em especial, ele é desenhado para você que gosta de ler, tem prazer de ler, gosta de ler conto, gosta de ler romance literário, mas fica cheio, fica cheio de dedo, entendeu, com aquela coisa assim, caramba, vou entrar no espaço desses caras, esses caras cheios de pentelhação, tomam chávenas, como se diz em Portugal, chávenas com o dedinho para cima, fica falando difícil, etc e tal, gente, letras, é a área mais, talvez mais catraveira que vocês possam imaginar, mais do que qualquer outra arte, todo mundo acha que é o teatro, mas, às vezes no teatro, tem algumas, as artes cênicas tem algumas, né, alguns avanços, de território, mas eles voltam para o território deles, o pessoal de letras não, é doido mesmo, entendeu, é gente como você, igual a você, vocês vão ver que no final do curso, não tem essa, de ficar pensando que o aluno de letras, ou é marxista, ou é doido, ou sei lá, passa na cabeça de vocês, achando que as letras, é uma coisa complicada, não, gente, não é, não é, tem alguns assuntos, tá, que de repente pode ser um pouquinho mais pesado, num primeiro momento, mas vocês vão ver que é uma verdadeira delícia, oh, apostem que vocês, ao final do dia 28 de janeiro, vão achar uma delícia, então, esse curso é feito para o leitor, vai ter escritor, vendo o curso, vai, vai ter escritor entrando no comentário, me fritando, vai, vai ter gente reclamando, vai gente, tá na chuva para se molhar, vai ter um monte de coisa, não porque você está equivocado, beleza, então gente, relaxa, relaxa, deixa comigo que eu vou me virar com essa galera, tá bom, dou um jeito, tá, ele é desenhado para leitores, leitores que não estão muito habituados com um determinado tipo de abordagem da obra literária, que estão em outras profissões, estão interessados em outras coisas, mas querem entrar nesse universo, eu falei, caramba, mas eu vou entrar no universo do romance literário, eu não sei nem me expressar direito, nem sei o que eu falo, do personagem, do espaço, do enredo, que é a primeira aula de hoje, calma, é verão, é curso de verão, fica de boa, que pressa é essa, calma aí, pega a sua cerveja, quer tomar cerveja, refri, suco, groselha, eu vou fazer campanha de groselha, espero que alguma groselha, algum dia venha financiar o canal, ah, meu pai, ó gente, e também, dentro de determinados exemplos, de determinada leveza, vou fazer algumas piadas aqui, talvez eu coloque um hashtag piada, durante a aula, para vocês sacarem que eu estou, de tiração, beleza, então ele é feito para o leitor, vai ter os escritores, vai, o curso é desenhado para eles, mais ou menos, o curso deles é o de tecido verbal, aqui é mais para o leitor, mas sejam todos bem-vindos, bem-vindos, etc, e tal, sempre lembrando o seguinte, aqui quem fala, é o editor, ele veio de um curso de letras, veio, não posso mentir, mentir é feio, ah, você não fez letras, não, não fiz, eu sou só literato, sei lá, não, eu fiz, tudo é perfeito, né gente, a gente faz letras de vez em quando na vida, né, então, tá, tudo bem, fiz, mas aqui é o curso do editor, já falei isso no dia 10 de dezembro, volta lá para a emenda do curso, é o curso do editor, presença de menores de menores de 16 anos, por favor, se tiver menores de 16 anos, acompanhe esses menores, porque a literatura, ela trabalha com a vida, a vida tem questões difíceis, questões traumáticas, e questões tabu, se a literatura é a vida, ou trabalha com a vida, ou a partir dela, nem sempre é a vida em si, mas ou a partir dela, se você tem uma questão tabu na vida real, isso vai acabar entrando na literatura, tá, aí no meio do caminho, estou dando um exemplo aqui, inclusive deve rolar até um exemplo, famoso, famoso, pele de ásino, dos irmãos Green, que agora é, tem uma nova tradução, o título está com uma nova tradução, que é pele de bicho, né, por favor, acompanhe os menores de idade, não é feito para criança, os adolescentes podem assistir, mas os pais tem que, primeiro assistir a aula, depois chamar o filho, vai chegar a determinados pontos, que possam ser difíceis, que pode ser, o jovem vai querer perguntar para o pai, para a mãe, para algum mais velho, que estiver presente ali no ambiente, tem que estar preparado, tá, para apoiá-los, tá, de repente até serve, se é um jovem de 16, 17 anos, 18, está afim, né, lê pra cacete, está afim de conhecer mais do assunto, e tal, pô, legal, esse é o curso, curso de verão, esse é o curso, tá, mas, tem determinadas questões, que é sempre bom o pai e a mãe, primeiro lá, né, dar uma olhadinha, primeiro na aula, aí o filho vai assistir, a filha vai assistir, acompanha, está ali perto, de repente pode ser que role uma pergunta, pode ser que não role nada, mas você tem que estar atento a isso, né, porque de fato ele não é feito para menores de idade, tá, prometo aqui, não falar aquela quantidade de palavrões, opa, foi mal que eu bati aqui no microfone, vamos falar aqui a quantidade de palavras, que de vez em quando eu falo, nos meus papos retos, da, dos editoriais, né, que rolam toda sexta-feira, o nosso bate-papo, de vez em quando sai faísca, eu coloco lá, proibido para menos a 16, de 18, eu já aviso que, né, aqui não é o caso, vou tentar controlar a minha boca, feito galera, bom, feito esse preâmbulo, vamos ao que interessa, tá bom, agora eu vou precisar me organizar aqui, pronto, estamos na organização do nosso curso de verão, primeira aula, o enredo, tá bom, olha que maravilha, olha que coisa boa, olha que coisa espetacular, mandei, especialmente para vocês, alugar essa praia maravilhosa, tem que ser onde é que é esse negócio aqui, eu só mandei alugar, tá gente, uma praia especial para todos vocês, olha só, vocês estão aí debaixo da barraquinha aí, do chapéu de palha aí, olha só que maravilha, pegando seu livrinho, tomando sua birita, né, para os casais que estão acompanhados, apaixonados, dando seu beijinho, dando sua apertadinha, aquela coisa toda, não é verdade, olha que coisa maravilhosa, né, a gente vê esse tipo de praia pela foto, né, o que não faz a falta do dinheiro, mas enfim, gente, piadas à parte, vamos ao que interessa, a gente vai começar aqui, por uma breve bibliografia, duvido que vocês consigam ler, a capa deste, deste livro, que é um clássico, do mundo ocidental, obviamente que está em alfabeto grego, tá minha gente, Aristoteles, a de Aristóteles, a poética de Aristóteles, tá, vocês vão encontrar numa versão em português, da nossa querida Martim Claret, aliás, esse livro aí, você compra em rodoviária, banheiro de rodoviária, padaria, de vez em quando eles colocam lá um, um estande, né, um estandezinho para vender o livro, vocês vão encontrar aí, esse aqui, esse é o carro-chefe do curso, tá gente, arte poética, ou só poética de Aristóteles, e o nosso querido Peter Brooks, o nosso genial Peter Brooks, Reading for the Plot, Design and Intention and Narrative, Ler, ou lendo para o enredo, Desenho e Intenção na Narrativa, Deixa eu ver o que que tem mais aqui, ah, claro, não poderíamos deixar tirar do nosso Vladimir Prop, Vladimir Prop, que é um estruturalista russo, tá, então, temos os formalistas russos, né, vejam pela data de nascimento, pela data de morte do Vladimir Prop, que ele pegou a Revolução Russa, de 17, quase que ela por inteiro, até sua morte, 1970 a 50 e 50 anos, 51 anos atrás, não é verdade? Então, vai lá. Então, Vladimir Prop, que é um estudo genial, sobre a morfologia do conto, que é uma obra seminal, de vez em quando ele é meio combatido, dependendo de qual é a sua vertente política dentro de um curso de letras, quem é de esquerda, beija na boca, quem é de direita, tenta tirar ele da bibliografia básica dos cursos de literatura e linguística, porque o Vladimir Prop, junto com o Greimas e uma galera, né, monstruosa que rolou no século XX, diríamos assim, que eles foram os grandes expoentes da ascensão da Rússia comunista, vou chamar assim, ou socialista, né, foram as cabeças das antigas URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eu como, né, ainda em vida, peguei essa tal de União Soviética, com todas as histórias de mazelas que existiam, de barra pesada, que existiam dentro do regime, famosa cortina de ferro, o leste europeu, a galera tendia a pegar o Vladimir Prop e jogar na sarjeta, porque, não dá, ele era soviético, mentira, ele nasceu antes, né, da Revolução, praticamente o quê? ele tinha 21, 22 anos, quando surgiu a Revolução, já não era mais criança, mas ele se torna, de repente, dentro do campo da literatura, a primeira grande estreia do mundo soviético, que é, a que a gente chama de formalismo russo, o formalismo russo, que, é, deu origem, aos primeiros estudos de narratologia, narratologia, segundo o que consta, né, segundo o que consta, seria um evento soviético, entre o estruturalismo francês, depois o desconstrutivismo francês, com Derrida, etc, etc, mais ou menos nessa, nessa parte surge a neonarratologia, que depois vai para os Estados Unidos, também como neonarratologia, você tem a neonarratologia francês, e a neonarratologia, a neonarratologia norte-americana, estadunidense, para utilizar uma nomenclatura, bom, deixa para lá, né, não vamos politizar o negócio, tá, o Vladimir Prop, ele, trouxe as 36 funções, pode ser agrupado em 7 esferas de ação, agrupadas por personagens, tá, meio que eu estou queimando a aula da semana que vem aqui, primeira esfera é o agressor, que faz o mal, segunda esfera é o doador, o que dá o objeto mágico ao herói, terceira esfera é o auxiliar, que ajuda o herói no seu percurso, quarta esfera, a princesa e o pai, não tem de ser obrigatoriamente o rei, quinta esfera, o mandador, aquele que manda, sexta esfera, o herói, é a sétima esfera que a gente pode também chamar de o oponente, mas aí a gente vai ter que ir até o final da aula, tá bom, gente, que a gente vai falar sobre o Kreymas, sobre os seis actantes de Kreymas, e todo esse estudo do próprio, ele vai desembarcar em outras, em outras searas aqui, bom, gente, primeiro grande aviso, tá bom, essa aula, por ser a primeira, ela tende a ser longa, não sei para que lado, esta aula vai ir, em termos de extensão de tempo, tomara que eu consiga fazer tudo dentro de um tempo hábil, legal, mas tenho lá minhas dúvidas, tá bom, então, curtam a aula, tá, que está começando agora, sobre o contrário, eu vi histórias, a gente vai fazer essa primeira parte, desse nosso primeiro bloco, mas vai ser uma aula extensa, tá bom, essa é uma aula extensa, preparado, gente, vocês vão ver que maravilha que é, ah, e antes de também começar aqui, uma outra coisa também, isso que a gente está trabalhando, é uma ciência humana, e ciências humanas, não são, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, que não muda nunca, muda aqui, e com o lado, dependendo da parte do mundo que você está, mas, em geral, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a fórmula, da aceleração da gravidade, ele não é uma coisa estanque, se o ser humano muda, algumas formas de expressão também mudam, algumas registros também mudam, algumas linguagens também mudam, não é um estudo estanque da coisa, não é 2 mais 2 igual a 4, ciência humana, ela não tem uma, uma, sei lá, prerrogativa, ou uma premissa, ou uma constatação única, singular e imutável, ela muda o tempo inteiro, de tal forma, que o que eu vou entregar aqui para vocês, há muitas controvérsias, várias, aliás, muitas controvérsias, um pensa de um jeito, o outro tem a teoria de não sei o que lá, e o outro, não, eu penso dessa forma, sai um festival de porrada, cadeira voando, etc, etc, o que eu vou apresentar aqui, não é o sinônimo, não é o reflexo, não é a constatação de nenhuma realidade, em termos acadêmicos, para essa área de literatura, ficou claro, vocês vão encontrar, dentro dos estudos de teoria literária, de literatura, comparada, um universo, de métodos, de técnicas, diferentes, de observações, de peças de arte, a escrita como arte, de uma forma, completamente singular, é quase que dizer, se você tiver, 20 críticos literários, mais 40, professores de literatura, você vai ter, 300, maneiras, de se abordar, a prova de ficção, ou seja, de 60, em 60, você tem 300, formas de abordagem, imagine a loucura, que deve ser, 60 produzindo, 300 formas de abordagem, então, não existe uma abordagem, padrão, de fato, não tem, isso que eu vou apresentar, é meio óbvio, até mesmo, vocês que não são da área, de literatura, vão querer, falar, não Marcelo, você está meio exagerado, esse negócio, é natural, dentro da área de literatura, e de teoria de literatura, você refutar muita coisa, porque esse é o coração, do conhecimento, da literatura, sair refutando, três por quatro, não, mas entender, e ter um certo filtro, na hora que você recebe, a informação, daremos, o nome a isso, de espírito crítico, tá, esse espírito crítico, praticamente, de todos os cursos, dentro de uma universidade, os que são, de espírito crítico, mais forte, são os cursos de filosofia, e os cursos de letras, esses são, assim, ninguém, ninguém segue ninguém, ninguém segura a mão de ninguém, porque, as bases teóricas, elas são mutáveis, é quase que você andar, sempre num terreno pantanoso, o que eu vou mostrar aqui, é uma espécie de ponto em comum, uma superfície de convergência, uma espécie de linha mestra, de tudo aquilo que eu já li, em termos de crítica e teoria literária, toda vez que você vai ali na bibliografia, ali na bibliografia do curso, ou na bibliografia do crítico literário, do professor, do estudioso, do literato e tal, quando você está folheando, tem uma obra diferente aqui, mas todos eles apresentam, dois, três, quatro livros, que estão em todos eles, tem uma espécie de linha mestra, e é essa linha mestra, que eu vou mostrar para vocês, tá, então quando vocês terminarem essa aula, e vocês já nessa primeira aula, estarão aptos e aptas, a irem na sua biblioteca, na biblioteca perto da sua casa, a irem na, na livraria, perto da sua casa, e lá no setor estudos literários, ao final dessa aula, vocês já podem fazer isso, por quê? Porque quando vocês começarem a estudar lá, literatura do jeito que vocês gostam de estudar, vocês encontrarão, exatamente, quando vocês chegam lá na parte final do livro, aquela bibliografia, que norteia, o trabalho do mestre, e dos doutores em literatura, que publicam, né, teoria literária, e tudo, e até mesmo na bibliografia comentada, vocês vão encontrar, alguns livros que são repetidos, são comuns, em todas essas biografias, esse primeiro aula, o enredo, é para apresentar essa linha mestra, tá bom? É isso, tá, então vou apresentar para vocês a linha mestra, a partir dessa primeira aula, vocês já podem, já, ó, quero pegar um livro de estudo literário, tem muita coisa ali que vocês já vão entender, né, que vocês já vão apreciar, e cada um vai gostar, um vai gostar do Peter Brooks, outro vai gostar da, sei lá, da Maria Helena Martins, outro vai gostar do, Márcio Moisés, outro vai gostar, cada um vai ter o seu time, tá, o mundo é livre, vocês vão escolher, aquele professor de literatura, aquele literato, aquela, né, profissional de letras, dentro da área de literatura, porque letras tem linguística, tem estudo, estudo de idioma estrangeiro, ensino de idioma estrangeiro, ensino de idioma pátrio, etc, é um mundo, dentro do curso de letras, mas dentro da área de literatura, vocês vão curtir, um determinado literato, um determinado professor, que trabalha com literatura, o mundo é livre, vocês vão escolher, vocês não tem que me seguir, vocês tem que seguir, o que segue o coração de vocês, nesse, nesse aspecto, o que segue, a razão, tem uma definição, se não me engano, dicionário, acho que é do Aurélio Buarque, de Holanda, uma definição muito boa, no verbete, razão, é o conhecimento pelo espírito, você achou que razão, tinha muito a ver com o cérebro, tem, mais ou menos, você tem que conhecer, com o espírito, o espaço da mente, que a gente vai falar isso, daqui a pouco, para começar, que gente, que tem coisa para cacete aí, a aula vai ser extensa, já estou avisando, né, capricha na cervejinha, no tiragosto, na comilança, na pipoca, porque o negócio vai ser longo, então vamos lá, gente, beleza, eu vou começar por, o que que dá na cabeça do ser humano, de contar e ouvir histórias, vou pegar alguns trechos, da poética, de Aristóteles, que são esses trechos aqui, do capítulo 4, a origem da poesia, seus diferentes gêneros, é uma obra de aforismos, tá gente, como vocês podem ver, uma obra de aforismo, são frases numeradas, gente, eu estou aqui resumindo muito, tá, aforismo é uma coisa mais complicada, mas, estou tentando simplificar aqui, tá bom, um, parece haver duas causas, e ambas devidas a nossa natureza, que deram origem a poesia, a tendência para a imitação, é instintiva no homem, desde a infância, neste ponto, distinguem-se, distinguem-se, os humanos, de todos os outros seres vivos, por sua aptidão, muito desenvolvida, para a imitação, guardem bem essas palavras, viu gente, que vocês vão usar para o resto da vida, pela imitação, adquirimos nossos primeiros conhecimentos, e nela, todos experimentamos, prazer, agora você vai entender, aquele membro da família, que quer ganhar livro no Natal, cara chato, não sei o que é lá, quer ler livro, quer ler, não sei o que é do Harry Potter, prazer, já ouviu falar nesse nome, prazer, você tem prazer em algumas coisas, o seu primo, o seu tio, sua prima, sei lá, seu irmão, sua irmã, alguém da sua família, seu avô, tem prazer na leitura, na imitação, tem um nome bonito para essa imitação, a gente chama de emulação, os processos de emulação, de mimética, de mimese, já vão guardando essas palavras também, tá bom? A prova, é nos visivelmente, fornecida pelos fatos, não é só um prazer, imaginativo, é meio factual o negócio, objetos reais, que não conseguimos olhar sem custo, contemplamos-los, com satisfação, em suas representações, mais exatas, gente, símbolo e representação, é a aula da semana que vem, não vamos atropelar o negócio, símbolo e representação, tá? Um símbolo, pra mim representa uma coisa, pra vocês representa a outra, isso aí é essencial na formação do personagem, daqui a pouco vocês vão entender porquê, em suas representações mais exatas, tal é, por exemplo, o caso dos mais repugnantes animais, e dos cadáveres, meu Deus, a causa é que a aquisição de um conhecimento, arrebata não só o filósofo, esquece o filósofo, tem uns filósofos aí que estão completamente doidados, aí na rua, né? Daqui a pouco eu vou contar uma fofoca de um filósofo aí, vai chegar a hora, aguenta aí, mas todos os seres humanos, mesmo que não saboreiem tal satisfação, durante muito tempo, talvez explique porque tem muita gente que quer ler, e larga no meio do caminho, tem que entender as questões de gosto, paladar, inclinação, apetite, né? O que é o apetite segundo Kant? É a recorrência do hábito, se você tem um hábito, esse hábito é extremamente recorrente, você tem um apetite, de repente seu apetite não está muito, para leitura e tal, durante algum tempo você talvez não saboreie essa satisfação, esse prazer, de repente você chega na minha idade, com cinquentinha, né? Fala, oxe, esse negócio de ler está maravilhoso. Vamos lá, minha gente, tem chão ainda, vamos lá. Os seres humanos sentem prazer em olhar para as imagens que reproduzem objetos, e quando eu falo objeto, gente, não é só, entendeu? Carteira, volante de loteria, lápis, cachorro, planta, seu pai, sua mãe, não é só isso, tá? É tudo, objetos, tudo, até os seus sentimentos, podem ser encarados dentro da área de literatura como objetos. A contemplação delas, os instruiu-os, induz a discorrer sobre cada uma, daqui a pouco nós vamos chegar nessa parte, ou a discernir nas imagens as pessoas deste ou daquele sujeito conhecido. Seis, se acontece alguém, se acontece alguém não ter visto ainda o original, tipo, eu nunca vi a neve. Não é a imitação que produz o prazer. Então não adianta você jogar a espuminha pra mim, não, eu quero ver a neve. Não fica jogando espuminha, não é a Disney o negócio, entendeu? Não, me mostra a neve. Não fica, chega aqui em Santos, entendeu? Onde eu moro, já me deu neva na Vila Belmiro. quando você vai ver a espuminha, imitando neve. Não é a imitação que produz o prazer, mas a perfeita execução. Preste atenção nisso, gente. Não é a imitação que produz o prazer, mas a perfeita execução ou o colorido ou alguma outra causa do mesmo gênero. Como nos é natural a tendência à imitação, bem como o gosto da harmonia e do ritmo. Pois é evidente que os metros são parte do ritmo. Gente, ele tá falando aqui de teatro grego, tá? Teatro grego, dependendo de como era lá o espaço cênico, a caixa cênica, eles soltavam o verso no meio da peça, e essa movimentação era medida por metros. Tanto é que, quando você vai estudar poesia, você vai estudar o quê? Métrica. Ou seja, cada pancada daquela frase ali, né? Alma minha, gentil, que te partiste desta vida, assim, tão descontente, tudo isso tem métrico. Tem metro. Se você caminhar isso dentro de um espaço cênico, tem métrica. É medido por metros. É isso que ele tá querendo dizer. Tá bom? Ah, no antigo teatro grego, vou tentar não entrar no teatro grego, primeiro porque não é a minha parte, mas, do pouco que eu conheço, muito da ocupação da caixa cênica, que era feita por metros. Mas esses metros, ou eles eram recitados, ou eles eram cantados, tanto é que uma das partes de grande preocupação do Aristóteles na poética é o quê? A dicção. Sem boa discrição, você não tem um bom teatro. Você não tem uma boa sátira, você não tem uma boa tragédia. É impossível. Então, o espaço cênico, ele é dividido em metragens, em metros. E quando você solta o texto, ele tá dentro de uma métrica. ou seja, o ritmo, a harmonia e o ritmo, até mesmo porque parte dessas peças também eram cantadas. Tinha uma certa vocalização desses versos, como se fosse uma canção, dentro dessa métrica. Nas primeiras idades, os homens mais aptos por natureza para esses exercícios foram, aos poucos, criando a poesia. Eu tô falando de prós de ficção, a gente vai começar pela poesia, tá bom? Por meio de ensaios improvisados. Gente, poesia é o giro alto da literatura. Por que eu não mexo com poesia? Porque eu não tenho competência para mexer com poesia. Sempre deixei isso claro para todo mundo. Ah, Marcelo, você não escreve poesia, você não publica poesia, você não se junta aos poetas. Primeiro que tem poeta para cacete, bicho. Tem poeta explodindo, sabe? Bum! Explodiu poeta. Tem poeta, Pabu? Mas quase ninguém trabalhando com prós de ficção. Ou seja, tem, até em número considerável, mas quase sem espaço. Tá? Mas para poesia, você tem. Eu participei de duas. De poesia, recentemente. Muros de cidade, peças, enfim. Então, a poesia, ela é muito mais popular. E ela é muito mais difícil de trabalhar. Ela é muito mais... você precisa ter um certo arcabouço para ser poeta. Coisa que eu não tenho. Por meio de ensaios improvisados, esse é o número sétimo. Se a gente passa para o próximo, passaremos para o próximo. Então é isso, gente. Tem uma frase, acho que é do Ferreira Goulart, que diz que eu escrevo, escrevo para que a vida passe. Tá? E aí vocês vão perguntar assim, mas Marcelo, o que está fazendo desse cérebro aí? Pelo amor de Deus, tem um cérebro aí. Pois é, gente. Um pouco da arte de contar histórias que acompanham o ser humano desde que ele inventou os fonemas da fala e, posteriormente, a grafia, se deve à seguinte circunstância que será apresentada nesta tela. Beleza? Que é o seguinte. Contar e ouvir histórias tem a ver com dispositivos de proteção? Ah, Marcelo, mas que história é essa? Eu tenho tanto prazer de contar histórias para os meus filhos quando eles dormem, lê os livrinhos e não sei o que lá, porque eu adoro os contadores. Então, cara, não é esse o ponto. Agora a gente vai para uma coisa mais profunda. o ser humano gosta de contar histórias e, principalmente, de ouvir histórias e, consequentemente, quando está na grafia de lê-las, ler as histórias por questões de dispositivo de proteção. O primeiro dispositivo de proteção é a proteção social. Você precisa conhecer o outro, ou a outra, a fim de estabelecer teias sociais com o mínimo de segurança. Vamos raciocinar pelo absurdo, meu povo. É o seguinte. Vocês querem abrir uma padaria e querem arrumar um sócio. E aí, de repente, vocês olham para a minha cara e falam assim, pô, eu quero que o Marcelo seja sócio da padaria. Tá bom. Só que vocês não conhecem nada de mim. Vocês nunca me viram como se dizia antigamente, nunca me viram mais gordo. E como é que vai fazer, né? Ah, o que você faz? como diz o Yuval Noah Harari, o professor Harari, lá de Israel, Yuval Noah Harari, no seu primeiro livro, do Homo Sapiens, história lá do, foi o primeiro grande sucesso dele aqui no Brasil, o que você faz? fofoca. Fofoca. Né? Aí vocês dizem, nossa, mas como o ser humano é fofoqueiro? É sim que ele precisa se proteger socialmente. Como é que funciona? Já falei que esse aqui é o curso de prosa de ficção, né? Literatura de prosa de ficção, saiba como funciona. Mas como é que funciona esse negócio? Agora, hoje vai ser a aula do saiba como funciona. Funciona assim, você não me conhece, você faz como? vai fofocar. Vai fofocar. Ah, Marcelo, mas eu não sou fofoqueiro. É sim. Eu sou, vocês também são. Tudo fofoqueiro. Faz uma fofoca louca. Entendeu? Por quê? Porque você precisa saber quem é a pessoa que de fato você não conhece. O que você vai fazer? Você vai pra praça, vai pra fila do banco, vai pro supermercado, chega lá na fila, conversa com o caixa, com o segurança, com o policial. Escuta, você tá de Marcela, hein? Qual é o problema da fofoca? É que na maioria das vezes a fofoca é para destruir a minha reputação. Ou a sua. Ou a de quem for o tema da fofoca. Então você precisa na fofoca ter um baita dar um filtro pra não deixar a coisa descambar. Perdão. Você tem que ter filtro porque de repente essa pessoa não vai com a cara do Marcelo e faz como? Né? Aí não vai com a cara é óbvio que ela vai falar mal de mim. não gosta de mim nunca me viu e isso sem contar que é uma fofoca baseada em meramente especulação porque a pessoa que tá fofocando sobre mim ou sobre como diria a Madame como diria a Madame Satã sobre a minha sobre a minha pessoa nem convive comigo como é que ela vai fazer fofoca de mim? Ela não me conhece também? Esse é o perigo da fofoca. mas cervejinha cafezinho happy house né? E o Marcelo né? E o Marcelo se alguém abre dá com a língua nos dentes é verdade. Por que que você tem tá querendo fazer isso? Muito simples. Você vai deixar o caixa na minha mão imagina você entra sócio comigo e toda todo dia 10 horas da noite na hora que você fechar o caixa da tua padaria o caixa não fecha. Pô tem alguma coisa errada. Toda vez que o Marcelo faz o período da manhã quando chega a noite o caixa não fecha. Hum tem gato na tuba. Pra você se prevenir do desastre comercial e de empreendedorismo da sua vida o que que você faz? Você vai tentar se informar sobre o Marcelo. Porque se ele realmente for um pilantra de marca maior você escolhe outro sócio. Simples assim. Isso fica mais claro no mundo dos namoros relacionamentos né ó meu coração tal né aquela coisa estou apaixonado estou apaixonada vai primeiro procure saber procure saber né procure saber quem é a figura né faz aquele aquelas duas três primeiras semaninhas aqueles dois três primeiros meses procure saber procure saber né então a fofoca entra no meio disso aí não no sentido de você destruir reputação de pessoas mas no sentido de você entender se é um bom parceiro ou não se é confiável ou não se é um bom parceiro comercial sócio de uma padaria ou não se pode ser um amigo confiável uma amiga confiável é uma segurança da teia social por isso que história 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 não fala história do outro história me conta aquela e tal tem esse aspecto tá que a gente já leu acabou de ler da coisa da tentar emular tipo uma simulação uma emulação de como é que seria o Marcelo meu sócio por intermédio das histórias por intermédio da literatura dessa vez não escrita não é literatura porque não tá grafada mas ela é oral alguém vai falar uma história e você vai ouvir simples assim para a proteção da tua vida dos teus filhos dos teus pais da tua vida social por isso que se lê livro por isso que se lê literatura por isso que se lê é tá achando o que? que é só ah não como é que se diz? ah essa coisa boba de ler não o pessoal tá lendo ali o cara pobre né imagine vocês né o Ulisses Campos meu soltou recentemente a história da Suzane Ivon Ristoff né imagine aparece o meu nome no meio do livro eu Marcelo Real Correja o que esse cara tá fazendo aqui? ah eu ia chamar ele pra sócio não vou mais você entendeu? é um sistema de proteção por isso que as pessoas vão atrás dos textos nem que seja texto de Whatsapp mas vão o texto é completamente mentiroso mas vão tá porque você precisa se proteger você precisa saber quem é quem no meio do cenário essa é a número A é a letra A proteção social agora tem uma proteção que a gente chama de neurológica cacete Marcelo que história é essa meu irmão tu tá louco velho proteção neurológica essa é a altura do campeonato Marcelo não não neurológico por acaso Marcelo você é neurologista? não né? você tá falando da proteção neurológica? calma aí galera vamos lá temos a letra B na B1 vamos raciocinar pelo absurdo você passa por uma situação que te causa trauma a situação foi de choque total quase te proporcionando um shell shock e tá lá você com baita de um trauma federal que é pra arrasar pra vida de cabo a rabo beleza o cérebro ele tem um hábito dentro das suas rotas neurais de disparar perguntas em busca de respostas de por que que aconteceu aquela coisa do jeito que aconteceu e às vezes protagonizada por determinadas figuras que você fala assim mas por que que essas figuras estão meio que se repetindo ao longo da minha vida por que que aconteceu isso por que que essa pessoa foi capaz de fazer esta maldita aberração que tanto me causa trauma o cérebro ele começa a disparar pergunta por que 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 c3 se as respostas para as perguntas do cérebro ainda não entraram no ambiente da mente o cérebro continua fazendo as perguntas ou seja se você na vida real não conseguiu colocar as respostas para dentro do ambiente mente cérebro ou seja o cérebro ele pergunta não vem resposta o que que ele faz ele continua perguntando isso é muito comum gente isso é muito comum é o que a gente seria o princípio da neurose sai da tua boca vai pro teu ouvido sai da tua boca vai pro teu ouvido sai da tua boca vai pro teu ouvido não vai pro ouvido de ninguém só vai pro teu pin looping circuito fechado sai da tua boca e vai direto pro teu ouvido sobe vai pra boca você entendeu fica fechado é o princípio da neurose começa a ficar neurótico daí é você desenvolver algum tipo de doença grave antigamente se chamava de psicossomática é um pulo começa apresentar uns problemas de saúde que fala caramba eu sempre tive saúde boa tá saindo no circuito sai da tua boca pro teu ouvido e isso de vez em quando acontece porque o cérebro não tem a resposta dentro do espaço mente e cérebro ou seja ele fecha uma determinada rota neurótica e não sai daquilo acaba virando hábito de tal forma que por exemplo aí tem essas soluções maravilhosas da gente aquela coisa assim olha como é que é vou fazer uma viagem que assim eu vou me livrar dos problemas tchau problemas porque eu vou viajar eu vou pra Paris vou para Londres vou para sei lá essas praias maravilhosas no odeste lá vou eu pras praias do odeste você tá dentro do avião e o cérebro continua fazendo a pergunta aí você desce do avião aquela paisagem linda na sua frente e o cérebro por quê por quê por quê aquela praia maravilhosa aquele sol né aquelas pessoas lindas maravilhosas que você pode pegar elas todas entendeu você diz assim não eu tenho que esquecer dos meus problemas e o cérebro tá lá por quê por quê termina a viagem o que que acontece e aí fulano ou fulana como é que foi a viagem é foi boa você não curtiu nada da viagem porque o cérebro continuou pum 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 ou seja na sua busca não entraram as respostas pro espaço mente cérebro o cérebro continuou perguntando não adianta viajar você só tá gastando dinheiro você não vai aproveitar nada da viagem beleza então saca só moleque dá uma olhada vamos lá d4 gente juro juro que foi um ato falho freudiano da minha cabeça vamos lá gente Jesus amado no caso da vida vivida nosso mundo real palpável conhecido também como tangível tangível ou natural não fornece né no caso da vida vivida não fornece ou não fornecer temos aqui um belo erro de português aqui não fornecer as respostas para o cérebro ou de digitação esqueci de colocar o erro aqui ou simplesmente não as insere dentro do espaço da mente há a possibilidade de buscar no fora agora dá para entender porque que tem essa galera né pelo amor de Deus vai na livraria compra aquela pilha de livro e que tem aquele prazer quase né sexual de ler a leitura quando não lê livro não lê conto nem romance literal fica lendo whatsapp facebook essas coisas né ai tem que buscar no fora que o fora né vai buscar no fora no universo de contar e ouvir histórias situações análogas parecidas ou semelhantes para que o processo de mimese ou mimético algo que possa ser imitado dentro de um processo de emulação guardem essa palavra emulação tá que possam funcionar como respostas para que o cérebro pare de fazer perguntas e siga em frente acho que não precisa de mais explicação não né gente tá meio claro ou seja se o mundo real não tá te fornecendo os dados suficientes pra você inserir esses dados dentro do seu espaço mente-cérebro para que toda vez que o cérebro faça a pergunta e ele receba a resposta que tal Finnegan's Wake do Joyce que tal Dom Casmurro do Machado de Assis que tal a doença de Hagar de Patrick McGrath que tal a metamorfose do Kafka ou pode ser filme também gente tem gente que detesta livro mas não sai do cinema é no filme às vezes o filme do Kafka a metamorfose o filme hoje catais a metamorfose baseado ou inspirado sei lá o que da obra magnânima de Franz Kafka ah tá bom não foi no livro vai no filme peça de teatro porque você acha que tem esse monte de gente que quer fazer teatro quer entrar no Antunes Filho quer fazer a escola de artes dramáticas da ECA eu quero ser ator eu quero ser atriz é isso você busca no espaço do fora por intermédio das artes por exemplo dados semelhantes ao trauma que você está vivendo que são dados que ao inserir no espaço cérebro-mente toda vez que o cérebro perguntar vem a resposta o cérebro para de perguntar e aí a sua vida segue em frente entender a importância da arte tem uma turma aí que fica falando artista vagabundo artista não presta arte não presta para porra nenhuma ou quando não vê a arte como produto também é outra coisa discutível mas não é o ponto aqui aqui é uma aula tá bom é isso e vamos para o nosso mestre Peter Brooks que finaliza esta primeira parte de uma forma no caso ele está num trecho do livro tá gente ele está falando dos 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 sistemas esqueci a palavra agora daqui a pouco eu boto na tela aí do Roland Barthes tá o pessoal chama de Barthes tá então ele está num trecho porque o Barthes ele diz o seguinte quem dá significado para a obra literária também é quem lê o leitor a leitora ajuda a dar o significado iniciado pelo autor ou pela autora seria mais ou menos isso tá bom então vamos lá Peter Brooks E5 já não é mais D4 tá bom né gente que beleza já é um E5 olha evoluímos então vamos lá o leitor é nessa visão ele mesmo ou ela mesma virtualmente um texto uma composição de tudo que já leu ou ouviu ter lido ou ouviu alguém ter lido ou imaginado ter escrito enredo como uma interposição a palavra é código os códigos de Barthes né interposição dos dois códigos de Roland Barthes assim aparece numa única via central onde nós os leitores ou as leitoras produzimos sentido o ato de leitura é produzir sentido você que ai meu Deus eu sou leitor eu sou leitor mas eu tô me sentindo tão imprestável ai eu não acho que eu não vou lá no salão do livro de Brasília nem na feira do livro de Porto Alegre ai meu Deus tem a Bienal Internacional do livro em São Paulo tem a Flip né a famosa Flip ai eu não vou porque é muito papo cabeça ai eu me sinto tão eu só sou leitor eu sou sua leitora você é a peça principal do negócio porque segundo Barthes os leitores e as leitoras onde nós os leitores e as leitoras produzimos sentido você percebeu a importância do negócio você leitor você leitor que tá assistindo esse curso olha a importância do negócio é você não é eu o autor eu o autor inicio tá beleza boto lá um sentido e tal mas o ato da tua leitura é importantíssimo tem um monte de bagagem em você que você vai inserir no ato da leitura produz sentido gente isso é isso é neonarratologia francesa a gente vai ver isso no 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 remetente referência dia 21 aguarde toca aí se inscreve no canal toca aí a sineta pra poder receber a notificação da aula do dia 21 né gente também colabora dá uma ajudadinha pra vocês mesmos receberem a notificação da aula do dia 7 21 e 28 tá bom voltando aqui assim aparece numa única via central de nós os leitores ou as leitoras os leitores e as leitoras produzimos sentido primeiro para o texto e depois usando o enredo como uma espécie de modelo de vida vem cá Peter Brooks né me dá um abraço né é tá aqui com vamos puxar aqui Peter Brooks no capítulo o desejo narrativo tá é quase que um miolo do livro na obra Reading for the Plot lendo para o enredo gente isto é absolutamente epetacular sensacional vocês não tem ideia do negócio tá bom gente é o seguinte agora vamos para a prova de honra o jogo principal do negócio chegou o grande momento da primeira aula de literatura chegou o grande momento se vocês colocarem essa próxima imagem que vai para a terra na massa do sangue feito feito vocês já podem ir para a biblioteca ou para a livraria e ir direto em estudos literários matou essa mata o resto acertou nessa valeu a aula beleza então vamos lá o jogo de fundo galera é o seguinte é de baixo para cima movimento vertical para o alto para o alto progresso para o alto e avante como diria super-homem na liga da justiça sei lá liga da justiça sala de justiça dos super-amigos então vamos lá para o alto e avante nem sei se era o super-homem que falava isso devia ser algum sujeito com a cueca do lado de fora e alguma capa pendurada no pescoço enfim no jogo de fundo no jogo principal da prosa de ficção contra o romance literário são três os elementos de baixo para cima você tem que prestar atenção na hora da leitura primeiro deles Aristóteles vai chamar de etos tem essa tarja aí no meio mas eu vou ler para vocês tá bom essa tarja no meio vai atrapalhar um pouco a imagem aí mas ele está falando sobre os personagens preste atenção os personagens e se você que está lendo está aqui no curso é um escritor a minha escritora você tem um baita de um trabalho edificar construir solidificar ou flexibilizar o que você quiser os personagens sabe por que gente porque é o seguinte é eles que vão executar a praxis e o que é a praxis muito que bem a praxis são as ações a praxis são as ações praticadas pelo pelo personagem dentro do espaço da literatura não inventa de dizer que olha gente não inventa de dizer que a narrativa do prefeito prefeito não inicia uma celebridade do lançamento de algum projeto da prefeitura da cidade onde você mora contando chapeuzinho vermelho né imagine chega o prefeito da sua cidade chega lá tá olá né bom dia munícipes estamos aqui no nosso lançamento do nosso projeto escola para todos e é o seguinte eram três porquinhos tinha um que era totalmente porra louca desmiolado etc e tal tinha um que é tinha algum senso do juízo e o outro era um verdadeiro né caxias sei lá linha dura o primeiro construiu uma casa de cartolina o segundo fez uma casa de madeirite era um pouco mais sólida aguentava alguma chuva e o terceiro fez uma casa qual é a possibilidade de um prefeito prefeito da sociedade um vereador um governador lá do estado onde você mora o mesmo presidente na hora de um lançamento de um projeto ele contar uma história porque isso é narrativa o que muitas vezes o prefeito quer fazer é defender uma tese mas na defesa de tese o tipo de registro né o tipo de texto é é um texto deixa eu ver se eu me lembro do nome de vez em quando me dá esses brancos tá gente tenho um pouco de paciência é o é o texto dissertativo na verdade ele está trabalhando com dissertação ele está ele né ele está sendo dissertativo ele não está sendo narrativo ele não está ele não está apresentando personagem nenhum não tem etos os personagens que ele está apresentando não estão praticando nada então também não tem praxis que história é essa de narrativa do governo entendeu a coisa é diferente quando você conta uma história você tem o etos personagens você tem praxis que são as ações e aí galera você tem uma coisa que é um pouquinho mais complicada que é o mitos tá tem o mitos da coisa o que que é o mitos é a resultante do conjunto de ações praticado do conjunto praticado pelos personagens tá resultante do conjunto de ações praticado pelos personagens conjunto praticado pelos personagens gera o mitos calma aí nós vamos chegar lá segura a onda beleza semelhante aos personagens a gente tem o romance psicológico toda vez que você tem um romance literário que tá ali personagem 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 suco de cérebro suco de cérebro suco de cérebro suco de cérebro o personagem está pensando isso agora está conjecturando aquilo praticamente a mente não tem mais ação no livro é só o pensamento pensamento às vezes uma filosofia meio pai d'égua de barra que o personagem tem que você construiu o personagem tal que é o personagem pensa pensa quando tá muito no ethos e o que pensa esse ethos se você tiver uma terceira voz narrativa de um narrador iniciante onipresente não onipotente porque ele não age na história mas é oniciante onipresente você tem um romance psicológico você tá indo pra um lado que a gente chama de romance psicológico semelhante ao romance às ações né nem nível de praxis tá o que a gente pode encontrar semelhante nisso a gente pode encontrar o episódico se você prestar atenção nos dois últimos números do Zetsock principalmente no 5 dois grandes amigos e são amigos entre si né são dois amigos né de longa data que é o doutor André e o doutor Manuel Herzog né o Mané Herzog e o André Simões Louro eles são episódicos é um desfile de episódios 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 então é episódico quando você tem muita ação 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 você passa a ter um romance pouco psicológico ou limitadamente psicológico e mais episódico ficou claro qualquer coisa em que peça que o espaço é de comentários vocês podem tirar dúvidas fazer perguntas ou ataca aí no e-mail do editor que a gente responde o e-mail de vocês tá bom dentro da medida do possível que se tiver muito e-mail eu tô lascado pra responder todo mundo mas responderei dentro da medida do possível o episódico quando ele trata de coisas de grande elevação do espírito humano ele vira uma epopeia o que é a epopeia os grandes feitos de fulano e tal ou dos personagens que um determinado autor e uma determinada autora criaram agora quando é a vida como ela é Nelson Rodrigues a vida como ela é isso quando é a vida como ela é quando é aquela coisa rasteira secular lá onde você não abordará totalmente as virtudes desses personagens ou seja você vai ser um pouco né não vamos mostrar do jeito que é na verdade a coisa da imperfeição a coisa da a coisa um pouco mais baixa aquele baixo clero dos personagens você passa a ter o que é chamado de sátira sátira nem sempre é pra te causar riso viu sátira pode ser um negócio né num certo drama que enfim meu mostrar os personagens da realidade na realidade das coisas que eles fazem essas coisas todas eu não tô achando muita graça nisso aqui não não dá pra dar muita risada sátira no século 21 nos dias de hoje pressupõe o que ah deve ser curioso engraçado anedótico nem sempre né o sátiro a coisa da sátira né é meio que a vida como ela é tá você não vai narrar somente os grandes feitos a hipopéia dos grandes feitos episódicos dos heróis quase dos personagens quase heróis não você vai mostrar o personagem do jeito que ele é aí você sai da epopéia e vai pra sátira tá ainda dentro do caráter episódico da coisa então vamos lá galera e o mitos tinha uma boate aqui em santo chamada mitos né pessoal da minha idade ia muito lá tal do mitos ah hoje eu vou na mitos ah tá bom deve ter algumas boates espalhadas aí no Brasil que receberam esse nome né mitos mas o que que é o mitos mitos é o seguinte para que você tenha mitos na história você precisa de uma tragédia pô Marcelo agora eu vou ficar tio Celinho mãozinha na testa tá bom pô Marcelo pô tô meio triste esse negócio de tragédia minha vida toma o ruim meu como é como é que você vai fazer isso aí comigo irmão vai meter essa de tragédia no meio do caminho pô a vida já é trágica história é essa de para o espaço literário gente não tô falando da vida de vocês tô falando de literatura tem a ver com a vida de vocês mais ou menos mas aqui estamos falando da escrita como arte para que tenha mitos precisará de tragédia hum tá Marcelo então vamos pensar assim Marcelo tem algum livro que não seja trágico ou para que tenha mitos é necessário ter uma tragédia é possível ter prazer numa obra literária que não tenha mitos tá assim de obra literária que não tem mitos e tá vendendo que nem água tá vendendo que nem água tem gente que compra livro exatamente por saber que não tem mitos tipo não quero saber desse negócio de mitos me dá etos e praxis mas sai pra lá o mitos sai pra lá sai pra lá mitos sai quero mitos aqui sai daqui quero me divertir só quero etos e praxis o máximo que vai rolar ou é uma epopeia ou é uma sátira tem gente que curte mais o etos vai pro romance psicológico beleza então é isso não é toda obra literária que tem mitos também não precisa pra ser um best-seller também não precisa ter mitos eu pessoalmente adoro mitos mas para que esse mito esteja devidamente presente na obra vai precisar de alguma situação trágica vai precisar da tragédia né e temos a seguinte pergunta o que é preciso para que a narração ou a narrativa a história ou o enredo que você vai misturar isso aí caminho para o trágico você precisará de uma intransponibilidade moral eita né agora complicou o que é uma intransponibilidade moral é minha gente meu povo e minha pova a intransponibilidade moral a gente vai começar é agora sim acho que chegou a sessão fofoca tá gente sessão fofoca olha que bonita nossa aula também tem fofoca então vamos lá o caboclo que está aí no né na foto é um sujeito chamado Immanuel Kant um filósofo alemão todos vocês já ouviram falar isso aqui é lá da crítica da razão pura da razão prática isso aqui é lá e é oitocentas páginas tem um livro e ainda tem né a metafísica dos costumes que é uma cartilha que ele mesmo escreveu para que quem fosse seguir a filosofia dele seguisse corretamente parece isso tá gente eu sou filósofo mas ficou a impressão de que ele escreveu a cartilha dele mesmo na metafísica dos costumes que inclusive tem uns trechos lá que são brilhantes tá servem para a vida ele é de Cronisberg de 22 de abril de 1724 também nunca saiu de casa morreu em Cronisberg no dia 12 de fevereiro de 1804 aos 79 anos vamos arredondar para 80 aí o negócio tá quase chegou lá nos 80 né 2 de fevereiro de 1804 ora o que que aconteceu ele estava com 65 é 65 quando estourou a revolução francesa então ele viu aquela mortandade de pessoas aquele jacobino dando voadora na nuca que belícia né que deve ter sido tá agora vem a parte da fofoca tá gente nas minhas andanças de vida encontro certo filósofo absurdamente popular nos dias de hoje que está em todos os canais todas as tvs todos os youtube todas as conversas está em todas não vou aqui nem descrever tá o filósofo que é para não dar na vista tá bom e também né vamos preservar um pouco né mas esse filósofo deu uma escorregadela ele se virou para mim ele falou assim ah Marcelo mas você você está nessa do kantiano o Kant ele não conheceu mulher ele era virgem pois é minha gente viva a virgindade porque esse cara apresentou duas coisas que valem até hoje e no meio filosófico tem gente que ainda tem o pé atrás com o Kant porque é muito complicado porque ele era virgem ou morreu virgem se é que você estava entre 1724 e 1884 para saber quem Kant estava pegando ou não ah ele era virgem porque ele não casou e não teve filho aquele preconceito filha da mãe né das pessoas que não casam e não tiveram filhos né ah será que ele é ele é virgem tipo para desqualificar o cara né só que esse cara aí se porventura ele fosse de fato virgem porque eu não estava lá para ver quem que ele estava pegando que de repente ele é um cara absurdamente inteligente vai casar para quê convenhamos né vai toda uma mão de obra para casar um dinheirama terrível na hora de separar é outra dinheirama terrível o irmão e o Kant falou pô eu sou filósofo sou alemão minha cabeça está funcionando eu vou casar para quê vou pegar vou pegar a galera geral aí entendeu vou dar uns pega e casar está por fora né mas caso ele realmente tenha terminado viva a virgindade porque ele deixou duas é dois é imperativos que servem para a vida o primeiro deles é o imperativo hipotético e o segundo deles o imperativo categórico o imperativo hipotético gente é o famoso complete a frase então como é que funciona o imperativo hipotético o imperativo hipotético é o seguinte na hipótese de tananana eu ou algo tananana complete a frase gente é quase que uma brincadeira que você pode fazer no seu happy hour na próxima sexta-feira sem antes assistir a nossa aula os personagens agora no dia 7 hein não cometam essa sandista de ir direto pro happy hour aí chega bebão em casa aí não assiste a nossa aula então primeiro assiste a aula depois vai beber tá bom ou vai vai pra paz acredito que vocês estejam de férias pra não ficar bebendo antes de ver a aula também tudo bem se beber né quem faz aula de literatura com imperativo hipotético imperativo categórico é melhor você beber antes mas tudo bem então vamos lá é uma grande brincadeira gente dá pra fazer isso gente mas dá pra fazer muita coisa com esse negócio de imperativo hipotético por exemplo você pode propor essa brincadeira na hora do happy hour tava todo mundo embiritando lá na mesa do bar aí você chega e fala assim ó gente na hipótese de eu comer uma pizza eu complete a frase bom na hipótese de eu comer uma pizza caso eu tenha todos os ingredientes da pizza em casa eu faço a pizza em casa na hipótese de eu comer uma pizza caso eu não tenha os ingredientes eu vou até a pizzaria e faço um take away para a viagem vou lá passo espero uns minutos lá meia hora sai minha pizza eu pego lá pra casa ou na hipótese de eu comer uma pizza eu chamo a pizza no aplicativo e o motoboy me entrega a pizza pizza boy o pizza guy né pizza pizza boy vai me entregar a pizza ou na hipótese de eu comer uma pizza eu vou enfiar a cara no macarrão que é massa do mesmo e gente imperativo hipotético dá pra fazer um monte de coisa tá imperativo hipotético é vida só que o imperativo hipotético ele pressupõe dois ou mais elementos dentro da hipótese ai meu Deus e agora você pode ter dois elementos na hipótese na hipótese do governo instalar saneamento básico em todas as cidades brasileiras o povo o que vocês estão esperando né na hipótese do governo instalar saneamento básico em todas as cidades brasileiras o governo seria isso né não mas você pode mudar dentro do imperativo categórico você pode fazer o que você quiser você pode mudar na hipótese do governo instalar saneamento básico em todas as cidades brasileiras o povo vota certo, vota errado, não vota, não aparece no domicílio eleitoral para votar, cobra os políticos, o que mais? Bom, não vamos dar muita ideia, porque o povo anda meio revoltado com o governo, vão inventar aí uns negócios meio esquisitos, de sair batendo, vamos pular essa parte, o povo, você pode pensar assim, na hipótese, na hipótese do governo instalar assinamento básico em todas as cidades brasileiras, o povo dá as costas para o governo, compra a própria manilha, abre o próprio buraco, instala a própria água, porque se for esperar o governo fazer, não sai nada, certo? E veja bem, aquele filósofo que falou que o Kant é virgem, meu Deus, e você está lendo Kant, Pois bem, por que o Kant provavelmente não morreu virgem? Porque, cara, quer fazer uma paquera legal, quer dar, né, dar uma chegada bacana, né, tipo assim, hoje eu não estou afim de cantada de pedreiro, aquelas cantadas tipo, como é que se diz, do Joel Santana, né, inclusive tem a famosa cantada de pedreiro em inglês, né, quem já viu esse comercial, não vou falar aqui o nome da marca, né, mas quem já viu esse comercial, que ele chega para as meninas estrangeiras e tal, Oh, your father is a pilot because you are aeroplane, né, pô, que bacana, né, o Joel Santana é sensacional. Então, você pode, né, esquentar a conversa, você está saindo, jantar, ou está dividindo um choppinho, está ali comendo alguma coisa, está você, ela, ele, ele, ela, ela, ele, ela, ela, ele e tal, está rolando assim, aí, né, chega aquele momento, né, que você tem que dar uma esquentada ali, você já saindo do restaurante, sei lá, está indo para o carro, e, né, você está ali naquele papo cabeça e tal, e você chega e fala para assim, o gato, na hipótese de eu beijar você, eu... pegou, né? Cante também é pegação, é pegação, beleza? É isso aí, Cante também, se você quer uma paquera, você quer dar uma em cima de alguém sem aquela cantada de pedreira, Emanuel Cante, imperativo, hipotético, pode salvar a sua pátria, no mínimo, sei lá, você ganha um beijinho de final de noite, uns amassos diferentes, dá uns pega ali e tal, beleza. Viu como é bom estudar filosofia? Então, vamos lá, gente, agora chegou o divórcio, e o imperativo hipotético é o beijinho, aquele beijinho gostoso do primeiro encontro. Agora vem o divórcio, cacete, Marcelo, imperativo categórico. Eu vou começar com a definição e a gente vai seguir adiante. De todas as várias definições que você encontra... Gente, essa definição de imperativo categórico tem trilhões delas, com diferentes textos, espalhados pela internet. Quase que dizer que cada escola de filosofia de cada universidade brasileira tem um texto diferente. Mas, tentando sintetizar tudo do que deu para entender, de todas as definições, de todos os textos, tal, 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 coloquei esse aí. Não foi o que o Emanuel Cante falou, mas vai chegar perto. Haja de tal maneira que a máxima da tua ação seja desejada por todos, a ponto de reproduzi-la tal qual fosse uma lei universal. Ei, Marcelo, amor de Deus, lei universal, caraca. Viu? Eu não falei que era divórcio? O imperativo hipotético é gostoso, é beijinho, tá com início do relacionamento, mó delícia. O imperativo categórico é divocado, fala de família, é um negócio. Então, vamos lá, gente. Vamos dar um exemplo. Uma lei universal é uma coisa que possa ser aplicada por todos voluntariamente e que gera benefício para todos. Isso pode ser considerado uma lei universal. Então, por exemplo, mentir é feio? Mentir não poderia ser considerado uma lei universal. Depende da premissa. Quem é a premissa maior, quem é a premissa menor. Porque se a mentira provocar o fim da existência e da vida de alguém, olá, a mentira pode ser uma lei universal, dependendo da circunstância. Se o homicídio estiver como jogo de fundo, como prova de honra, como jogo principal da rolada. Simples assim. Vamos pensar no exemplo? Eu, o, sei lá, o Helmut, o Marcilowski Rael, estou lá na Alemanha, né? Estou andando lá no interior e tal. Fui lá pegar a minha lenha para colocar lá na lareira. Fui lá ver as vaquinhas, os cabritinhos lá que eu tenho, lá uns cordeirinhos, carneiro e tal. Vamos ter bastante lã nesse inverno, bacana e tal. Estou lá vendo. E vejo dois meninos no porão da minha casa. E o óbvio que são dois descendentes ou ligados à comunidade judaica, que está morrendo dentro de fornos, de campos de concentração. Os meninos, entre oito e nove anos, ou nove e dez anos, em pânico. No porão, em pânico no porão da minha casa. Tipo assim, tio não olha para mim, tio não fala comigo, tio, pelo amor de Deus, salva a gente. Beleza. Entro pela porta dos fundos, cozinha, estou lá na minha sala, né? Tomando, comendo meu chucrute, tomando meu choco. Tá, tá, tá. Patrulha da SS. Vem aqueles nazistas encher o saco. O senhor, por um acaso, tem algum judeu aí na sua casa? Não. Ai, Marcelo, que feio ser mentiu. Mas é claro que eu menti. Eles vão dar um tiro na nuca dos moleques, porra. Tu quer o quê que eu falo? Ah, não, tem dois no meu porão. Vai lá e mete bala nos moleques. Tá louco, né? Qual é a premissa a mais importante? Qual é o jogo de fundo? Qual é o elemento mais importante? É o homicídio, porra. Isso é uma questão de moral. Isso é uma questão de moralidade. Eu menti a detalhe. Estou tentando salvar a vida dos meninos. Menti, menti. E se tivesse que mentir, mentir de novo. Aí chegou o cara da SS. Nós precisamos entrar na sua casa. Na minha casa não vai entrar, não. Isso aqui é propriedade privada. Ah, mas nós não somos autoridade. Nós vamos meter uma rajada de metralhador em você e entrar de qualquer jeito. Então meta. Começa. Atire em mim. Cidadão alemão. Atirando em cidadão alemão para saber se tem judeu dentro de casa. Então dá. Então pode tirar. É que é bem a cara de vocês, né, seus nazistas? Ficar matando os outros. Por motivo torpe. Ou seja, qual é a lei universal? O que não pode ser praticado como lei universal? O homicídio, não a mentira. A mentira, dependendo das circunstâncias que você fala. Tanto é que em Minas e Goiás Velho, vocês já devem ter ouvido essa expressão, a famosa mentirinha abenta. Ah, mentira abenta. Isso é uma mentira abenta. Porque, na verdade, eu estou cometendo uma coisa errada. Eu sei que eu estou cometendo uma coisa errada. Eu estou mentindo para a autoridade. Mas eu estou mentindo para a autoridade para salvar dois meninos. Porque esses meninos vão ser assassinados no porão da minha casa. Ou no quintal da minha chácara. Por bala de soldado da SS, de comando da SS. Vocês estão loucos, né? É claro que eu vou mentir. Então, o que é que não pode ser uma lei universal? O homicídio. Não a mentira. A mentira pode ser que eu flerte com ela, dependendo do que eu preciso preservar para que não se transforme numa lei universal. Porque, gente, se todo mundo for resolver os problemas, vamos supor que você está detestando essa aula. Aí você resolve me matar. Já imaginou? Aí a minha mãe, ou meu irmão, que é o que sobrou da família, fala assim, bom, se a pessoa matou meu irmão porque ele não gostou da aula de literatura, então, eu vou na padaria, eu não gostei do pão, eu vou lá e mato o padeiro. Já imaginou se todo mundo resolvesse os problemas no homicídio? Não dá para ser uma lei universal, entendeu? Porque eu... E é muito simples você saber o que é uma lei universal. Você pratica com a pessoa, mas se a pessoa praticar contra você e você ficar pé da vida, não dá para ser uma lei universal. Porque se a sua prática for aplicada por todas as outras pessoas, já era, vira mal ou não. Isso é imperativo categórico. Mas você vai agir de tal maneira que a máxima da tua ação seja desejada por todos a ponto de reproduzir a tal qual fosse uma lei universal, porque você quer autodeterminação do sujeito. Não é por força de lei, não é por legislação. Ela é voluntária porque ela é boa e bela nela mesma. Isso é imperativo categórico. Por que eu estou falando imperativo categórico? Vamos passar para a próxima. Porque, em geral, leitores e autores e autoras confundem duas coisas. Ela não é muito clara na obra do Aristóteles, tá? Não é nada clara na obra do Aristóteles, mas você percebe. Ele não fala com essas palavras que eu vou colocar aqui na tela. Mas ele fala sobre isso. A madeira dele. Que é o seguinte. É a diferença de moralismo para moralidade. moralismo, questões em torno de tomadas de decisão que orbitam ao redor de opções privadas da sua vida privada e de caráter secular. baixo, quase mundano, secular, não tem nada de espírito. Sabe a razão? Conhecimento pelo espírito? Esquece, é secular. E de caráter secular em algumas circunstâncias. Não são todas. Em geral, o moralismo povoa preocupações mais rasteiras em torno de mensagens frias e sem impacto maior ou significativo. Exemplo. Para você entender o que é moralismo. Vamos pegar um assunto que engorda. Vai deixar você gordinho, gordinho. Você precisa sair do armário. Ai, Marcelo, meu pai é conservador, mas eu vou votar no partido do campo oposto. Eu vou votar no partido de esquerda, sei lá, o que você achar que é melhor. E ele está crente que eu vou votar no partido conservador. Ou sexualidade. Isso é muito comum. Ai, Marcelo, eu preciso falar com meu pai, com a minha mãe, que eu não sou o que eles esperam. Como é que eles vão me aceitar, etc, etc. Isso é uma questão de moralidade? Não. Isso não dá uma tragédia. Para o espaço da literatura. Preste atenção, criatura. Estou falando de literatura. Isso é moralismo. Isso sequer dá uma história. Muito menos um mitos. Esquece. Isso é assunto privado. Que, se você continuar no armário, o mundo continua andando. Se você sair do armário, o mundo continua andando. Não faz a menor diferença para mais da metade da população da cidade onde você mora. Se você saiu do armário e ficou no armário, é indiferente. Isso é moralismo. Ah, mas, Marcelo, é uma questão que me é muito cara para você. E ao pegar esse para você e colocar dentro do espaço da literatura e da teoria literária, é mero moralismo. Simples assim. Agora, tem a questão da moralidade. Moralidade. Questões em torno de tomadas de decisão cujas resultantes dos gestos produzidos podem, em algum ponto, causar impacto brutal e ou monumental no indivíduo ou segmento social e que, logo, não poderiam, sob qualquer circunstância, ser tomadas como lei universal. Simples. Você vai sair do armário. Ai, agora eu sou progressista. Mas a minha família, meu Deus, é conservadora. Eu preciso sair do armário. Beleza. Se, porventura, algum membro da sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, te jurar de morte, se você sair do armário, aí temos uma questão de moralidade. Incesta uma questão de moralidade. Vejam pele de asno. O que era a pele de asno? Como é que é o início da história? Lembra? Irmãos Green. Era assim. A rainha dos fios dourados, os fios de cabelos dourados, estava no seu leito de morte. Aguente-se a terminal. Ela chega para o marido, o rei, e fala assim, você me promete uma coisa? Ai, amor, eu prometo. No leito de morte da própria mulher, você promete tudo, né? Só que, sujeito do sexo masculino, como é um esteba do cacete, não se apercebeu da jogada. O que que fez a jogada da rainha que estava à beira da morte? Ela chegou e falou assim, você me promete que você só casará com uma mulher que tenha fios dourados no cabelo, ou que tenha no cabelo todo ele feito de fios dourados, como o meu, e no leito de morte, que fez o marido. Sim, mulher. Ó, você está próximo da morte. Eu prometo para você que eu só caso com alguma mulher que tenha os cabelos iguais ao seu, com os cabelos todos eles feitos compostos de fios dourados, de ouro. E tinha uma mulher nesse reino, que tinha os cabelos iguais da rainha, a filha do casal. Mas Marcelo, mas ele vai de esposar, subentende-se sexo, tá? Com a filha? Leia o resto da história, tá bom, gente? Leia o resto da história que eu não vou dar spoiler. Né? Porque foi a jogada da mulher, a única pessoa que tem cabelo dourado que nem o meu é a filha do cara. O cara não vai casar com a própria filha, logo ele não vai casar com mulher nenhuma. Essa era a jogada da rainha, ficou claro. beleza, mas e se o cara não tem uma mulher que ah, mas chegam os conselheiros do rei, mas seu rei é sua filha. Não, mas cabelos dourados estão valendo. Isso é uma moralidade. Não é saber se eu vou sair do armário, se você vai sair do armário, se você vai assumir que é isso, que é aquilo. Isso é moralismo. Na literatura, no espaço literário. Isso é moralismo. Não tem relevância nenhuma. A relevância é você se assume a sua sexualidade ou a sua posição política e toma um tiro na cara e vai para o cemitério. Aí, opa, peraí, opa, peraí, agora é moralidade. Agora, agora nós vamos entrar, agora temos um, temos, temos uma tragédia aqui. Ô, Marcelo, temos uma tragédia aqui, né? Agora tem, opa, agora já podemos pensar em mitos. Entenderam? Pegaram o ponto? Não pegou? Quem que pede ser um espaço para comentários, deixe sua pergunta, vai no e-mail, beleza? Para tirar suas dúvidas, tá? Desse setor. Por isso que eu utilizei o Manuel Kant, porque existe uma diferença entre moralismo e moralidade. E para você poder chegar no mitos, você precisa do trágico. E o trágico não é uma questão de moralismo, é uma questão de moralidade. O que que acontece nessa jogada? Muito simples. Para finalizar, a gente vai ver as actantes de Greimas, que é uma evolução do trabalho do Vladimir Proff. E por que que eu vou entrar nesse ponto? Muito simples. Porque nas actantes de Greimas, a gente começa a perceber o Barter, ou o Bartes, o Roland Bartes, tá bom? Como a brasileira pronuncia. Ou seja, o significado que, se porventura, você que está assistindo essa aula, é autor ou autora, sem te informar que o seu leitor vai produzir sentido. Alguma coisa vai escapar da sua mão. Então você tem que prestar muita atenção nos actantes de Greimas. Por quê? Porque quem vai constituir parte desse actante de Greimas é o leitor, é a leitora, não é você que está escrevendo o livro. Não, 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 não. E a pessoa que está nessa situação, que está vivendo um drama, sai ou não sai do armário, politicamente, socialmente, sexualmente, sexualidade, diversidade sexual, ela está avaliando a quantidade de violência que essa pessoa pode sofrer caso se assuma alguma coisa. A violência é a moralidade. Sair ou não da armária é moralismo. O que que movimenta o mitos? O assassinato. Ou a possibilidade do assassinato uma vez você se assumindo alguma coisa. Isso é o carro-chefe da literatura. A moralidade, o mitos, para promover a tragédia. a situação trágica. E não se... Ah, agora vamos discutir, sei lá, masculinidade tóxica. Masculinidade tóxica é moralismo. Não movimenta uma obra literária não a ponto de chegar no mitos. Então, caso você esteja escrevendo uma obra literária que, caramba, tá, mas... Isso, isso, para um autor, sei lá, que quer se assumir alguma coisa, politicamente, socialmente, economicamente, sexualmente, etc, etc, é pessoalmente uma questão muito relevante. Tá, concordo, entendo. Mas para o espaço da ficção, para que você produza o mitos, você vai ter que sair da questão do moralismo e saber em qual seria a resultante dessa tomada de decisão em termos de moralidade para que a situação trágica comece a se desenhar e você possa apresentar para o seu leitor, para a sua leitora o mitos. Tá bom? As actantes de Greymans, que ele pegou aqueles 31 tipos do próprio, do Vladimir próprio, e colocou praticamente em seis. Basicamente, baseado no estruturalismo francês, tá bom? sujeito predicado objeto ou período simples, sujeito verbo predicado ou sujeito verbo objeto, tá? Em cima da estrutura do tópico frasal, teríamos o destinador, o objeto, o destinatário, o adjuvante, o sujeito e o seu oponente. Tá bom? Pois bem, pessoal, então é o seguinte, tentando aplicar aí essas actantes de Greymans, tá? Vamos fazer a seguinte experiência aqui, só para vocês terem um exemplo de como é que é feita essa aplicação dos actantes, correto? Vamos pegar os actantes de Greymans em Chapeuzinho Vermelho, tá bom? Vamos nessa aí. Destinador, uma história como de Chapeuzinho Vermelho seria a maldade, tá? O objeto em Chapeuzinho Vermelho seria o mal. Destinador, a maldade, lança o mal em relação ao destinatário. É a inocência. Uma das forças de Chapeuzinho Vermelho é a inocência, a inocência da vovó, da Chapeuzinho, né? Esse seria o destinador, objeto destinatário de Chapeuzinho Vermelho. Continuando aqui na nossa análise, o adjuvante e o lobo, o lobo maldoso, lança o mal sobre a vovó, só para a Chapeuzinho, ele é o adjuvante da jogada. O sujeito dessa inocência, que pode ser a vovó, aqui nós vamos colocar a própria Chapeuzinho como sujeito dessa inocência, o destinatário dessa inocência. É o sujeito que porta a inocência, a Chapeuzinho. Aquelas velhas perguntas, mas poxa, seu lobo, né? Para que olhos tão grandes? Para que orelhas tão grandes é para te ouvir melhor? Para que olhos tão grandes é para te ver melhor? Quer dizer, não passou, ficou meio geja na jogada e não se tocou que o lobo estava, pelo que consta na história, com a vovó na barriguinha. Já tinha engolido a vovó. E aí a gente tem o oponente, que é o caçador. Tá bom? Qual é o problema aí, quando a gente trabalha com as actantes de Kremas? E a gente vai lembrar do Bartes, né? do Ronald Bartes, é o seguinte, você pode mudar o sujeito e o adjuvante, você pode dizer que o adjuvante da inocência é a Chapeuzinho, que num determinado ponto da história, de fato, quem começa pela inocência a sair correndo e pedir ajuda do caçador, né? Ou ser salva pelo caçador, dentro dessa inocência, é o Chapeuzinho, você pode trocar o adjuvante, passa-se esse Chapeuzinho e o sujeito dessa maldade passa-se o Lobo. Em geral, essa formatação que está aí é a clássica, tá? Mas quem vai fazer a mudança de destinador, objeto destinatário, adjuvante, sujeito e oponente, do jeito que está aí na tela, é muito mais o leitor do que o escritor ou a escritora, tá? Simples assim. Qual é a questão das actantes de Caimás? É que você, entre literatos, né? Entre professores de literatura, escritores, tradutores, editores, se você jogar essas actantes para cada um tentar fazer o seu quebra-cabeça, vai sair, sei lá, a cada dez profissionais de letras, vai sair umas quinhentas actantes, né? Quinhentos esquemas iguais a esse que está na tela para você. Vai sair muita coisa. Se você jogar na mão da plateia, sai uma coisa completamente diferente dessa que está na tua tela. Por quê? Porque o leitor, ele produz sentido. O leitor, ele não é uma página em branco. A leitora, o leitor, a leitora, ele não é uma página em branco. Vem com bagagem de vida. Vem com, né? Vem com, gente, vem com um monte de coisa, né? Com as suas alegrias, com as suas tristezas, com as suas vitórias, com as suas derrotas, percalços, dores, traumas. E isso vai para o gesto da leitura. Simples assim, tá? Então, as actantes que vieram de uma certa forma tentar resumir, né? Aqueles 31 modelos do Vladimir Propy, enfim, que na verdade são funções. E essa questão de função, ela vai estar na próxima aula, não esqueço que tem a próxima aula agora, dia 14 de janeiro, tá bom? Dia 21, talvez a gente mexa com isso de novo, legal? A gente vai mexer com isso de novo. É dia 21, com remetente referente. que aí você vai perceber que a leitura também é um gesto ativo. Não é somente o autor ou a autora na hora que faz, escreve sua obra, seu conto, seu romance literário, que vai produzir sentido. todo mundo dentro, né? Da cadeia vai produzir sentido, tá? E a gente vai trabalhar com a questão de enredo e fábula, tá? Já na... Já na questão de... Remetente referente, não. Isso vai estar que a remetente referente é mais discurso. Talvez seja mais na remetente referente e talvez a gente pegue um pouquinho disso também no... Ô, meu pai. Na última aula, que é a aula de... Ô, gente. Ao final da aula, a mente já começa a dar aqueles, né? E... Tá. Que ao final da aula já está ficando difícil. Que é o... Registro e linguagem. Tá bom? Então é isso aí, gente. Tá? Eu acho que agora a gente já dá contornos finais dessa quase duas horas de aula. Tá bom? Que eu acho que é o... O mais interessante aqui é deixar todos esses organismos para vocês. Tá bom? Bom, é isso aí, então, galera, né? Caminhando para as nossas finalmente, já deu quase duas horas de aula. Vamos nessa. Qual é o coração do que vocês precisam ter em mente? Tá? Isso que está na tela. se você tiver isso na massa do sangue, se você tiver isso devidamente interiorizado, se você tiver isso na sua prática como leitor, como leitora e, eventualmente, das pessoas que estão aqui presentes na aula, que são escritores e escritoras, essa é a tela-chave. Tá? Entendeu isso aqui? Vou dizer para você que entendeu quase 50% das coisas já a partir desse momento. Ou seja, se você quiser ir para a sua biblioteca, lá perto do seu bairro, se é que há uma biblioteca ou quer ir na livraria, vai fazer um passeio no centro comercial, cultural da cidade onde você mora, que é passear no shopping center, tem lá uma livraria, aquelas plaquinhas, literatura inglesa, literatura estrangeira, jovens, literatura brasileira, aquelas coisas todas, né? Tá lá escrito lá, sei lá, estudos literários ou teoria da literatura, qualquer coisa parecida. Quer escolher um daqueles livros, Ian Foster, ou o próprio Peter Brooks, o que tiver lá, tá? Dos nossos grandes, né, um livro do, sei lá, Dorcir Pécora, da, sei lá, da Irene Simões, alguma coisa ligada à teoria da literatura, vocês agora já podem fazer isso, porque se tiver isso que tá na tela, devidamente memorizado, interiorizado, na massa do sangue, dentro do espírito, já matou 50% da jogada, tá bom? Ah, Marcelo, mas cadê um modelo de contar uma história legal? Não tem esse modelo. oi? Não tem esse modelo? Não, não tem esse modelo. Não tem esse modelo. Você pode contar uma história de mil maneiras diferentes, como em mil e uma noites, lembra? Xerazade livrou o couro em mil e uma noites, né? Se livrou de ir pro cemitério durante mil e uma noites. Você tem mil e uma histórias pra contar ou de repente você tem até uma história pra contar de mil e uma maneiras. Não existe um modelo, não dá pra você chegar, sei lá, num curso de escrita criativa, chega e fala assim, faça isso. pode ser que dê errado pra burro. Não existe esse modelo. As peças da grande Legolandia, pra você escrever a narrativa que você quer escrever, seria mais ou menos que nem Lego, né? Legolandia. Você entrega lá as mesmas peças pra dez pessoas e pede pra essas pessoas construírem com essas pecinhas de Lego um um castelo. Vai sair vinte modelos de castelo diferente. Vinte. De cada dez pessoas sai vinte modelos de castelo. Cada uma vai fazer dois castelos, um diferente do outro e se você juntar todos os vinte, um não é parecido com o outro. Isso depende do quê? A vocação. Precisa saber se você é vocacionado pra ser um autor, pra ser uma autora, pra ser um escritor, uma escritora. Se você tem talento pro negócio, de repente, né? Você não tem muito talento, mas você gosta de escrever, beleza, mas de fato você não tem muito talento. pra contar uma história, tá? Tem outras coisas aí, tecido verbal, tecido verbal, gente, não sei se eu vou dar esse curso. Se eu der esse curso, vai ser lá pro final do ano. Dezembro, então, ó, enfia a cara em 2022, já que a gente tá no início do ano, e vê o que você faz aí, porque, talvez eu faça no... Esse sim vai ser um curso pago. Não sei quanto é que eu vou cobrar no curso, mas, né? Como é que você monta o tecido verbal? Vai ter muito texto, muita leitura, vai ter muito exemplo. Então, a pesquisa é grande, tá? E é infinita, porque você tem infinitas formas de texto. Um modelo pronto de uma narrativa, de um enredo, pra você contar a história que você quer contar, ou de você analisar direitinho o livro que você quiser ler, o seu conto, o seu romance literário de sua preferência, isso é com você. Vocês vão pra livraria comprar uma pancada de livros, ou simplesmente uma livraria de segunda mão, alguns lugares do Brasil são chamados de sebo, né? São livraria de segunda mão, você compra lá uma pilha de livros, você vai ler. A cada dez livros que você for ler, vai ser vinte, serão vinte histórias diferentes. Serão vinte histórias diferentes, pra cada dez livros que vocês lerem. Não existe um modelão. O que existe como linha mestra, que a gente pode realmente entregar pra vocês com segurança, é isso que tá na tela. Tá bom? Temos etos, praxes e mitos, a partir da poética de Aristóteles. Mas, Marcelo, pelo amor de Deus, não é possível que você vai deixar a gente sem uma, né? Sem nada, sem, tipo assim, poxa, o que que é um bom livro? Não sei o que que é um bom livro. Depende do teu estado de espírito. Muitas vezes, você vai ler um livro hoje, sei lá, com dezesseis, dezessete anos, vai achar o livro uma loucura. Que sensacional, que ótimo. Que personagens maravilhosos. aí você vai chegar um dia, né? Vai chegar na minha idade, cinquenta, caminhando agora pra domingo, cinquenta e um. Você vai olhar o livro e falar assim, eu gostava disso? Olá! Você gostava desse tipo de leitura. Você gostava desse tipo de personagem, desse tipo de tema. Gente, ciência humana não é uma coisa parada, não é uma coisa estagnada. ela vai mudando de acordo com o leitor, vai mudando com tanto o envelhecimento do público quanto o envelhecimento do escritor ou da escritora também conta. Por exemplo, quando você vai lidar com agências literárias, eles meio que te dão um modelão, que é o modelão isca. Né? Põe a isca, anzol, linha pra água, né? Algum peixe vai morder a isca. Como é que funciona isso? É muito simples. Pense assim, você está num ponto do livro, tá? Que vai chegar aqui no ápice, que é o clímax, famoso clímax. Uau! O clímax. Aqui. Então, você está numa subida. O que você vai fazer? Você vai pegar um ponto aqui, tá? Ou um ponto aqui, vai cortar esse ponto ou esse ponto aqui, dependendo do ponto que você escolher, vai colocar nisso da história. Por quê? Porque você precisa fisgar o leitor. O leitor está dentro da livraria, você só pode ler 10, 15 páginas, ele quer ler vários livros e tal, e ele quer um livro que interesse, que dê interesse, enfim, etc, etc. Então, ele fica lá folheando, porra, né? Aquelas 10, 15 primeiras páginas, nossa. Qual é a técnica? Nessa que eu acabei de explicar, de você pegar um ponto da ascensão até o clímax, pegar esse ponto, recortar e colocar no início. é a técnica da venda. É a técnica de você fisgar o leitor, de você fisgar a leitora, tá? Para já passar a mão no livro e ir para o caixa, comprar a cópia. Tá? Quase todos os bestsellers, eles têm esse tipo de modelo, que é o modelo para venda de produto. Ah, Marcelo, mas eu tenho que começar a minha história assim? Depende do que você quer fazer. se você é um autor, se você é uma autora que está querendo ganhar dinheiro com literatura, quer encontrar fama e os tapetes vermelhos da glória ao longo da sua vida, você vai fazer isso. Porque aí sim você consegue fisgar o leitor ou a leitora para comprar o teu livro já nas 10 primeiras páginas. O nome dessa técnica que eu expliquei para vocês é o famoso fazer o leitor ou a leitora chegar atrasado na história. Então é uma história que quase não tem, no início, ela quase não tem descrição, não tem aspectos psicológicos da personagem, só tem ação, 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 até uma página 50, 70. Vamos calcular que o seu livro tenha 210 páginas? Então você vai dividir o teu livro em três, 70, 70 e 70. Então até a página 70 é ação. Ah, mas eu preciso dar contexto para a minha história a partir da página 70. Até a página 70 você vai fisgar o teu leitor, você vai fazer ele ir até o fim do livro. Isso é uma técnica, mas é uma técnica voltada para a indústria do mercado editorial. É para fazer a pessoa ler as 10, 20 primeiras páginas do teu livro, botar debaixo do braço, ir no caixa, pagar pelo livro e levar para casa. Vendeu a cópia. É venda. Beleza? De repente, você pode fazer isso com um número grande de pessoas e você vir um best-seller do seu ano, etc, etc. Ah, Marcelo, mas eu não quero fazer isso. Tudo bem. Então já vou te avisando que de repente, para a indústria do mercado editorial, de repente, seu livro vai ter um, né, vai ter, sei lá, sucesso relativo. Mas não a ponto de uma editora, por exemplo, bater na porta da sua casa pedindo para conversar com vocês. De repente, pode ser que não olhe. Ou seja, é um modelo de enredo completamente engessado, porque ele é voltado para um determinado propósito. Ah, Marcelo, eu posso começar assim depois a fazer a história com início, meio e fim? Ou, né, com essa subida até o clímax? Pode. Pode depois que você virar o master of the universe do livro, né? Depois que você se transformar, sei lá, num num grande nome da indústria, você virar um best-seller internacional, todo mundo lê você e tal, aí tudo bem, né? Porque a pessoa vai comprar o teu livro de qualquer maneira. Porque é por você, não é pelo teu texto. É por você, é pela fama do teu nome. Não necessariamente pela qualidade do texto que você produziu, pelo enredo elaborado que você pensou, imaginou, e colocou em prática na sua obra literária. Hoje em dia, uma pessoa como J.K. Rowling, por exemplo, sei lá, dependendo de como for, tem gente comprando o livro que é a J.K. Rowling. Aí sim, nesse momento, ela pode fazer a formação de enredo, a estrutura do enredo, do jeito que ela bem entender. Porque o que ela já faturou para as casas editoriais, as casas editoriais, está no final da carreira mesmo, está meio, já está meio tia, já tia zona e tal, daqui a pouco, vá que der o azar de morrer e tal, já está no fim da vida, deixa ela fazer o livro desse jeito. Vai vender que nem água, porque é a J.K. Rowling. Ou seja, a marca J.K. Rowling está acima da qualidade do texto dela. Nessas situações, você pode se dar a liberdade, se se dá o direito ou o capricho de fazer a estrutura do enredo da forma como você sempre, sei lá, sonhou fazer a estrutura do teu enredo. Porque aí você já virou um grande master of the universe da indústria editorial. Então, basta ter teu nome na capa que está vendendo. Enquanto você não chegar nesse ponto, sabe-se lá. Ou, entrar pelos tapetes vermelhos pela porta da frente de uma casa editorial, porque você apostou no seu talento, apostou na sua vocação, na forma única de você estruturar o seu enredo, que passou por cima de todos os modelos prontos que tem aí, entendeu? Para você vender bastante livro e tal. Acabou que foi um caminho mais longo, mas você também chegou lá. Há vários caminhos, tá? Para você se tornar um autor, uma autora, há vários caminhos. mas sempre lembrando para quem é autor e autora, escritor e escritor que está assistindo esse curso, a sua arte é tecido verbal. Conta, personagem, conta, conta, remetente e referente, conta, registro e linguagem, principalmente essa parte, porque no registro e linguagem é onde começa a acontecer o tecido verbal, a confecção do tecido verbal, e onde todos esses quatro elementos que a gente vai ver no nosso curso de verão, junto com essa aula que está terminando, que é o enredo, eles se encaixam como uma luva e atingem um número grande de leitores e de leitoras. Você que é leitor, você que é leitora, que está assistindo aí essa nossa primeira aula do nosso curso de verão, olha que maravilha, que beleza, certo? Estamos terminando aí quase duas horas e bate força da nossa aula inaugural do nosso curso de verão, o enredo. Isso que está na tela, estão vendo aí? Isso que está na tela é o que vale. É isso que você tem que ter na massa do sangue. Etos são os personagens praxis, ações, mitos, resultante do conjunto de ações praticadas pelo personagem. Ah, Marcelo, de novo, né, gente? Ah, Marcelo, mas precisa ter mitos na hora? Não, não precisa. Não precisa. De repente, você tem um livro espetacular, maravilhoso, você está encantado por esse autor, por essa autora, por esse livro, independente do formato de texto, se é conto, se é crônica, se é o que seja, entendeu? Tem etos? Tem. Tem praxis? Tem. Precisa ter mitos? Não. Até mesmo porque para você ser um autor e uma autora que chegue etos, praxis e mitos, tá? Como conceito fundante ou qualquer coisa parecida, tá? Você vai ter que saber diferenciar o que é moralismo e o que é moralidade. O que pode ser lei universal e o que não pode? Se você tem isso tremendamente normal no teu dia a dia e na forma como você vê as coisas e na forma como você analisa as coisas, aí tudo bem, você fatalmente vai escrever uma obra que vai chegar no mitos. Quem é leitor? Quem é leitor pode ficar só no etos e praxis. Livros de ação, livros de aventura, muito mais praxis do que etos. Tem etos, mas é muito mais uma hipopéia ou uma sátia. Paranapraxis, não tem o mitos. E vai ter um monte de gente adorando esses livros, tá? Não precisa ter o mitos, necessariamente. A obra não precisa ser mítica. não tem essa necessidade. Mas você, leitor ou leitora, que tiver essa tela devidamente interiorizada, na próxima vez que for abrir um livro de contos, para ler um conto, um romance literário, prosa de ficção, né? Prosa de ficção, literatura de prosa de ficção, já se tiver isso devidamente interiorizado, já começa a matar a charada. Começa a diferenciar o que é um livro bom, o que é um livro ruim. E obviamente que você, como leitor ou como leitora, vai ter que entender bastante de tecido verbal. Isso aí, não está no curso de verão, isso será um outro curso. Tá bom? Gente, não existe essa aula como, essa aqui, essa primeira aula que está terminando, como uma regra fechada, única, esquisita, obedeçam, não existe essa obediência numa área de humanas, tá? Isso aqui é uma linha mestra que a gente encontra nas teorias de literatura mundo afora. Cedo ou tarde, na hora que você bate, olhando a bibliografia, você encontra esses livros, essas pessoas, esse tipo de análise. Diferencia de um para outro, de um para outro, de uma para outra, mas, essa é a linha mestra. E se você tiver essa linha mestra, você começa a saborear o enredo do próximo livro que você for ler com, né? Você vai estar muito mais aguçado, principalmente aguçado no sentido de saber diferenciar moralismo de moralidade, tá? Nem sempre a tua vida pessoal é regra para os demais, muito menos para o espaço literário de prosa e de ficção. Tá? Eu sei que vai ter muita gente chateada com os exemplos que eu utilizei, essa coisa do Ah, Marcelo, mas isso que você está chamando de moralismo não é, é uma moralidade. Gente, para a literatura, eu não estou falando da vida pessoal de vocês, tá? Simples, não estou falando da vida pessoal de vocês. A vida pessoal de vocês, vocês têm as prioridades de vocês, é óbvio que vocês vão lutar por essa prioridade, que vocês jamais chamariam de moralismo, só que na hora que você começa a trabalhar tecnicamente com prosa de ficção, acaba caindo no campo do moralismo, e não na moralidade. A moralidade vai te levar à situação trágica e a resultante dessas ações, praxes e ethos, ações e personagens, os personagens dentro das suas funções, realizando essas ações, elas podem te indicar uma situação trágica, elas podem te indicar uma tragédia, elas podem te indicar como é que esses personagens se mexeram dentro da história para transpor uma intransponibilidade moral. simples assim. Mas acho que mais resumido que isso, acho que está impossível. E isso exige enriquecimento tanto do leitor e da leitora, quanto do escritor e da escritora. Saber mexer na hora que vai tentar tornar a obra mítica, saber mexer com isso. e obviamente tudo isso manifesto tecnicamente no tecido verbal, mas isso é um outro curso lá pra dezembro, janeiro do ano que vem, vamos ver se a gente faz esse curso aí que é de tecido verbal. Tá bom? Que inclusive a gente vai inserir nesse tecido verbal algumas técnicas de escrita acadêmica que também fazem parte do jogo. Certo? Gente, já estouramos aqui as duas horas de aula, tá bom? O e-mail tá aí pra vocês, tá? Então, caso de dúvidas façam contato, dependendo de como for a procura do e-mail eu vou demorar muito pra responder porque é muito e-mail, tá? Tomara que não, tomara que seja a quantidade suficiente por dia, tá? Tá aí o e-mail do editor. Ou então faça a pergunta em aberto pra todo mundo ler no espaço dos comentários, faz a pergunta, tira a dúvida, etc, etc. Estejam todos os alunos deste curso de verão também preparados pra ter muito comentário né? Deselegante, escroto, tem de tudo, viu gente? Internet é uma beleza, tá? Então a gente vai tentar regular aqui, né? Tentar controlar aqui um pouco os ânimos, né? Porque a literatura ela é apaixonante exatamente porque se tiver uma pessoa sozinha numa praça debatendo literatura com a sua sombra podem acreditar que vai quebrar um pau desgraçado entre a pessoa e a sua própria sombra. Tá? Então não existe na literatura a palavra final. E é isso que é a riqueza da literatura, essa é a riqueza da teoria literária, essa é a riqueza né? Da literatura do groto de ficção. É isso aí. Tá bom? Gente, meu muito obrigado pela presença de vocês, pela essa paciência que realmente essa primeira aula vai ficar muito grande, né? É a primeira aula do curso. Espero vê-los e vê-las todos vocês na próxima sexta-feira que a gente vai mexer com personagens, tá? Mas não dentro dessas cartilhinhas que vocês já leram aí. Ah, vamos estudar vamos estudar o enredo, vamos estudar como é que é? Vamos estudar romance literário, quais são os personagens, o oponente, o herói, o vilão, o anti-herói. Não, a gente vai mexer com outros aspectos, tá? Pra você de fato saber como funciona a literatura de prosa de ficção. Tá bom? Gente, meu muito obrigado. Beleza? Gente, obrigado pela paciência de vocês, obrigado pela presença de vocês, espero vê-los e vê-las todos vocês na próxima sexta-feira, dia 14, com a aula O Personagem. Muito obrigado e que vocês tenham uma excelente semana, tá bom? E meu super beijo, legal? Até a próxima sexta-feira com a continuação do curso. Literatura de Prosa de Ficção. Saiba como funciona. Tá bom, gente? Legal vocês terem vindo. Gente, um beijo e até a próxima. E aí terem vindo. Terem vindo. Terem vindo. Terem vindo. Amém.